Se você busca uma excelente dica para entretenimento da família, nós estamos aqui para te indicar. Hoje falaremos sobre o ParamultiPlus, um serviço de entretenimento para curtir quando e onde quiser. Filmes, séries, documentários, reality shows e muito mais. Já deu para perceber que é mesmo um aplicativo para a família toda, né? Com o ParamultiPlus, você tem acesso ao melhor do conteúdo digital. Assine um de nossos planos com o ParamultiPlus e faça a festa com a galera. Acesse itanet.com.br e saiba mais.